Olá meu amigo, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfel Saara e vamos gravar hoje a dica do dia, fabricação de lajes pré-fabricada. Vamos lá, o que você tradicionalmente conhece no Brasil é essa lajota que nós chamamos de bovedilha, tá? Esta aqui é feita de concreto e pesa 8 quilos, tá? Quando você trabalha com ela no sistema cerâmico, ela cai para menos de 2 quilos e quando você coloca de isopor, ela sequer chega a 1 quilo. Muito bem, qual que é a mais leve? É a de 8 quilos. Como assim é de 8 quilos? É fácil você entender. Como essa peça é uma peça de alta resistência, veja bem, eu posso pular sobre ela à vontade, que ela não vai quebrar, ó. Então vamos voltar com ela aqui para o quadro de apresentação de colocação dela. Uma lajota dessa, por ter alta resistência, o capeamento dela é apenas 2,5 centímetros. Se você colocar uma lajota de barro, você já precisa de 5 centímetros de capeamento. E se for a de isopor, você precisa ter colocado 7,5 centímetros de capeamento. Então você escolhe. Se você eliminar 5 centímetros de capeamento, o peso final, somando o lajota mais o capeamento, é muito menor que a lajota de isopor. Esta é a lajota mais leve do mercado. Então, você gostou da ideia da bovedilha, aquela super leve, mais econômica, inclusive no volume de concreto, tempo de concretagem? É vantagem para tudo quanto é lado. E o mais importante, com uma simples máquina de fabricação de blocos de concreto do Grupo Aguilar, da Jarfel e da Saara, você vai produzir no seu próprio canteiro de obra as suas próprias bovedilhas. Não esqueça de visitar nossas páginas em www.saara.com.br ou www.jarfel.com.br Vamos às novas dicas do dia!